Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Devagar vai o sol se escondendo, deixa os montes, o campo e o mar, mas renova o presságio da luz, que amanhã vai de novo brilhar. Os mortais se admiram do modo pelo qual o generoso Senhor desce leis ao transcurso do tempo, alternância de sombra e fulgor. Quando reina nos céus o silêncio e declina o vigor para a lida, sob o peso das trevas à noite, nosso corpo ao descanso convida. De esperança e de fé penetrados, saciar-nos possamos, Senhor, de alegria na glória do verbo, que é do Pai o eterno esplendor. Este é o sol que jamais tem ocaso, e também o nascer desconhece. Canta a terra em seu brilho envolvida, nele o céu em fulgor resplandece. Dai-nos, Pai, gozar sempre da luz, que este mundo ilumina e mantém. E cantar-vos, e ao Filho, e ao Espírito, canto novo nos séculos. Amém. Guardemos a bendita esperança e a vinda gloriosa do Senhor. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Até quando atacareis um pobre homem, todos juntos procurando derrubá-lo, como a parede que começa a inclinar-se, ou um muro que está prestes a cair. Combinaram empurrar-me lá do alto, e se comprasem em mentir e enganar. Enquanto eles bendizem com os lábios, no coração, bem lá no fundo, amaldiçoam. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. A minha glória e salvação estão em Deus. O meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperais sempre no Senhor, e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Todo homem a um sopro se assemelha. O filho do homem é mentira e ilusão. Se subissem todos eles na balança, pesariam até menos que o vento. Não confieis na opressão, na violência, nem vos gabeis de vossos roubos e enganos. E se crescerem vossas posses e riquezas, a elas não prendeis o coração. Uma palavra Deus falou, duas ouvi. O poder e a bondade a Deus pertencem, pois pagais a cada um conforme as obras. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aguardemos a bendita esperança e a vinda gloriosa do Senhor. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e os respeitem, os confins de toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós. Em Cristo é que tudo foi criado, e é por Ele que subsiste o universo. Demos graças a Deus Pai onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz. Da herança a seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos, e transportou-nos para o reino de seu Filho. Para o reino de seu Filho bem amado. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades, por Ele e para Ele foram feitos. Antes de toda criatura, Ele existe, e é por Ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, é o princípio, o primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia. Pois foi do agrado que Deus Pai, que a plenitude, habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprovo-lhe também, por meio dEle, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz, tudo aquilo que por Ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Guardai-nos, defendei-nos, sob a vossa proteção, como a pupila dos olhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Ó Senhor, manifestai o poder de vosso braço. Dispersai os soberbos e elevai os humildes. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva, desde agora gerações, aonde chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, manifestais o poder de vosso braço, dispersai os soberbos e elevai os humildes. Irmãos e irmãs caríssimos, exultemos em Deus, nosso Salvador, cuja alegria é enriquecernos com Seus dons, e peçamos com todo fervor. Dai-nos, Senhor, a Vossa graça e a Vossa paz. Deus eterno, para quem mil anos são o dia de ontem que passou, lembrai-nos sempre que a vida é como a erva, que de manhã floresce e a tarde fica seca. Dai-nos, Senhor, a Vossa graça e a Vossa paz. Alimentai o vosso povo com maná, para que não passe fome, e dai-lhe a água viva, para que nunca mais tenha sede. Dai-nos, Senhor, a Vossa graça e a Vossa paz. Fazei que os Vossos fiéis procurem e saboreiem as coisas do alto, e vos glorifiquem com o Seu trabalho e o Seu descanso. Dai-nos, Senhor, a Vossa graça e a Vossa paz. Concedei, Senhor, bom tempo às colheitas, para que a terra produza muito fruto. Dai-nos, Senhor, a Vossa graça e a Vossa paz. Dai aos que morreram contemplar a Vossa face, e fazei-nos também participar um dia da mesma felicidade. Dai-nos, Senhor, a Vossa graça e a Vossa paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, Vosso nome é santo, e Vossa misericórdia se celebra de geração em geração. Atendei as súplicas do povo, e concedei-lhe proclamar sempre a Vossa grandeza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.